E aí, Carla, o que você conseguiu apurar sobre a postura do governo brasileiro em relação a esses últimos acontecimentos na Venezuela? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos. Ontem, na verdade, a declaração do presidente Lula para uma entrevista de uma filhada da Globo aqui, na verdade, a entrevista foi de manhã, mas ela foi gravada e a declaração acabou saindo no final da tarde. E ela gerou um ruído, gerou uma confusão aí no governo, no Itamaraty. Teve até, digamos assim, uma operação bombeiro ali para tentar explicar que não existia uma mudança de posição do Brasil em relação à Venezuela. O presidente Lula falou uma frase de que não tinha nada de mais, que era normal a oposição questionar, mas ele também, na entrevista, quando ela veio completa, ele também manteve ali o posicionamento do Itamaraty de que defendia que essas atas precisavam vir a público e serem colocadas. Agora, existe aí, também ontem o presidente falou com o Joe Biden, o presidente americano, enfim, a diplomacia brasileira está trabalhando, o Celso Amorim voltou ontem, relatou para o presidente o que ele viu na Venezuela, os encontros que ele teve por lá, e ainda se mantém essa postura de cautela do governo brasileiro para esperar. O problema é que essa proximidade do presidente com o Nicolás Maduro, o fato dele já ter recebido o Maduro aqui no Planalto no começo do ano passado e fez uma defesa muito enfática do ditador venezolano, essa ligação fica difícil não gerar um desgaste para o governo, Diego. Então, a gente conversa com algumas fontes que é um assunto que, nesse momento, ele é um assunto que incomoda, porque é uma saia justa para o presidente, porque é um aliado histórico, mas uma eleição que está aí sendo muito questionada e a diplomacia brasileira aguardando, como outros países que você colocou, essas atas para poder ter algum tipo de questionamento ou um reconhecimento. Agora, é uma posição delicada, não tem, digamos assim, nenhum lado positivo para o governo, eu diria, nessa questão das eleições da Venezuela, é só realmente bem delicado diplomaticamente e politicamente para o presidente Lula, que isso, obviamente, é explorado pela oposição e deve ser ainda mais explorado agora, na semana que vem, com o retorno dos trabalhos do Congresso, tem toda uma pressão da classe política para um posicionamento mais enfático do Brasil. Enfim, a gente fica, a gente fala, né, até, estou bem acostumada a cobrir os militares, aquela coisa das palavras, né, que eles escolhem, a diplomacia também é assim, qualquer palavra é importante. Então, ontem, esse trecho vazado da entrevista anteriormente causou um ruído muito grande, que depois, ao longo da noite e do dia de hoje, os auxiliares do presidente tentaram aí amenizar e arrefecer um pouco essa crise, que não tem jeito de sair assim tão fácil da ligação do presidente Lula com o Nicolás Maduro. Exato.